Em uma noite inspirada da artilheira Luciana Cristina, que marcou três gols, a experiente equipe, as veteranas, não teve dificuldade em vencer a equipe Juventus. Com o toque de bola e a experiência que o tempo lhes trouxe, as meninas da equipe veteranas envolveram a equipe da Juventus, vencendo de forma fácil pelo placar de 4 a 0. Lorena Vitória também marcou seu gol pela equipe veteranas. O próximo jogo do feminino adulto acontece nesta quarta-feira, às 21h, com o confronto entre as equipes RDB vs Cajuru. Copão Futsal Cicobi 2022, uma realização da Prefeitura de Sacramento através da Secretaria de Esportes. Esporte de qualidade para todos! Copão Futsal Cicobi 2022, uma realização da Prefeitura de Sacramento.